Nos últimos vídeos dessa série, vimos como a tecnologia pode se tornar uma fonte de terrores e anseios específicos cada vez mais plausíveis. Dentro dessa temática, se apresentam tópicos de um estilo que ficou conhecido como cyberpunk, uma categoria da ficção científica que apresenta um mundo altamente desenvolvido tecnologicamente, mas em contrapartida, socialmente sórdido e desigual. O ser humano se tornou obsoleto. Implantes cibernéticos e mecânicos são recorrentes. A mente está constantemente conectada ao mundo virtual, onde a privacidade e individualidade são abdicadas em troca de entretenimento e prazeres instantâneos. Um exemplo que mostra o potencial da ficção científica em suas várias vertentes para servir como fábula para discutir o futuro da humanidade, do microscópico aos confins do universo. O que é o que é o que é o que é o que é? É a partir do trabalho de escritores como Júlio Verne, Mary Shelley e A.J. Wells de fins do século XIX, que a ficção científica como conhecemos hoje se forma e se populariza. Esses romances utilizam e extrapolam de elementos retirados das ciências naturais para criar tramas altamente inventivas, fugindo de temas baseados em lendas e mitos antigos, como magos, dragões e elfos. A obra desses escritores buscava cenários baseados em explorações espaciais e nos confins do planeta, bem como experimentos e invenções, e assim discutir as possibilidades e limites éticos da ciência. Há dentro da própria ficção científica, categorias que procuram separar essas histórias a partir da preocupação com que seguem o conhecimento científico estabelecido até então. As mais fiéis e cientificamente precisas fariam parte do hard sci-fi, das ciências duras ou exatas como a física, química e astronomia. 2001, Odisseia no Espaço, Gataka e O Marciano têm esse objetivo em mente. Do outro lado estaria o soft sci-fi, ou histórias que tomam elementos e conceitos científicos num caráter mais especulativo ou fantasioso, em que temas éticos e sociais são mais relevantes. Entram aqui várias questões que se tornaram clichês na cultura pop, que são implausíveis ou impossibilidades, como alienígenas, humanoides ou que falam nossa língua, planetas com atmosferas respiráveis, explosões e bolas de fogo no espaço, geradores de gravidade artificiais e, por fim, robôs ou monstros gigantes que não conseguiriam sustentar o próprio peso pela lei do quadrado cubo. Do soft sci-fi, nasceria a categoria da qual fazem parte várias franquias do cinema e da TV, as space operas. Aqui, a ficção científica funciona mais como ambientação para aventuras e romances, privilegiando organizações políticas e sociais das mais diversas. Uma base para tramas e metáforas que buscam elaborar conceitos mais amplos como humanidade e intolerância, fé e razão, justiça e vingança. Todos esses elementos e o fato de que a maioria dessas histórias funcionam dentro de dimensões complexas e espaços futuristas, dá a impressão de que a ficção científica é sinônimo de viagens interplanetárias e armas lasers. Mas não faltam exemplos de histórias que buscam trabalhar elementos do sci-fi em projetos de baixo orçamento ou de forma mais profunda, conceitual e sem efeitos especiais mirabolantes e dezenas de personagens. Exemplos vão desde THX 1138 e La GT até Donnie Darko, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e Lunar. Hey Gertie, desde que eu estive aqui, eu enviou a Tess, eu lhe enviou mais de 100 mensagens de vídeo. Onde essas mensagens vão? Eles nunca acreditam? Sam, eu só posso considerar o que ocorre na base. Já exemplos mais extremos dessa forma minimalista de sci-fi são Primer e O Homem da Terra. Em Primer, dois colegas de trabalho inventam ascendentalmente uma máquina do tempo e decidem testá-la procurando investir na Bolsa de Valores com o conhecimento que possuem do futuro. Shane Carruth, protagonista, dirige e desempenha várias outras funções no filme que escreveu com o conhecimento científico que acumulou em sua carreira como matemático. Já em O Homem da Terra, somos apresentados a um personagem que, como na música de Raul Seixas, realmente teria vivido mais de 10 mil anos. Ele é confrontado por vários cientistas e professores, não só sobre as possibilidades biológicas dessa ideia, mas sobre suas percepções sobre o tempo e a vida, com um plot twist surpreendente. Esses filmes são boas amostras de que poucos recursos não são necessariamente um limite para a imaginação, mas um desafio para ser ainda mais inventivo, por vezes até reforçando um senso de mundo real na história, algo que será explorado quando falarmos sobre o found footage no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri